E aí é mais uma partida de gladiadores vamos ver como é que é que tá aqui do outro lado SHX Santos! Explode o deserto, águia com o deserto e essa outra aqui Beleza Ai vacilei Eita doja! Chora! Papai! Papai! Cara, não é sempre, mano, que eu faço essas cagadas de deserto, de águia do deserto não, velho Mas de vez em quando sai umas, vamos ver que eu sei Tô travando, porque tá mudando aqui Oxi Oxi Morri Ui, 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 ui monstro Caraca, meu irmão, quase que eu rodo, velho, eu tenho uma gaguejada de dedo ali Cara Tá, tamo ganhando, vamos pegar então Eu sou ruim de SVT, sou muito ruim E não é meme não, não é que nem naquele último vídeo lá com o estrela, eu jogando de... Ai, ai Briga de cego Briga de cego Vamos ver Ninguém acerta ninguém, doido Eu, ih Deixa o like, galera, se você confia no buiá de zero, aí Será que vai ser zero, mano? Ó, será que vai ser zero? Tô zero, hein? Bora lá Ah, vacilei Ai Vacilei Jogou muito Vacilei, mano Tirar aqui a tetaca do zóio aqui Tem 40 Ah, tá bom Então, duas Pegou 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 duas Não tem que cair nos dedos aqui Bora lá Não, só uma, mano Eu não sei por que esses caras colhem só uma Arro, mano Ah, se abaixou pra que, mano Olha onde que ele jogou o gelo Parece eu quando caguei nos dedos Pô, galera, não deu de zero Quem disse que ia ser de zero Não deu Vamos lá Será que ele leva essa? Será que não? Será que eu deixo perder essa aí de duas a W? Vamos ver Ele tá matado com um capão Bonito Oi, oi Eita, bugando kits ali Deixa eu relar meu kit aqui Lá vem ele Eita, ele teleportou ali Ah, velho Eu não ia matar Vocês viram Eu tentei jogar o gelo Só que não tinha gelo Aí ele ficou vacilando na aberta Não, cara, na cabeça Galerinha, baixadinha rápida Só pra avisar que hoje Tem live no canal principal Então vai lá Tá no canal secundário Aliás, né O link tá na descrição E também na bio Segue no Instagram Moçada E o Discord Também tá aí Se você quer jogar com a gente Tamo junto É nóis Valeu Fui